A indústria automobilística do Brasil enfrenta dificuldades. Modernizar os carros oferecidos no mercado e torná-los atrativos, tanto no preço quanto no desempenho, tem sido um desafio para a indústria nacional. Mas uma iniciativa do governo pode ajudar a diminuir a defasagem tecnológica e qualificar as empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento de autopeças em solo nacional. Veja na reportagem. A indústria automobilística brasileira sempre foi uma peça importante da economia nacional. Tanto a venda de automóveis leves como a venda de caminhões no país foram a quarta maior do mundo em 2013. Mas esse cenário já faz parte do passado. Os motivos são diversos. Vão desde a falta de equipamentos até problemas provocados pelo cenário econômico brasileiro, principalmente com a alta dos juros e da inflação, o que levou à queda nas vendas de veículos. Para pisar no acelerador desse mercado, os 270 milhões de reais anunciados nesta terça-feira serão destinados a cinco ações voltadas para o setor. Os recursos que fazem parte do programa Rota 2030 do governo federal vão estimular projetos de inovação e eficiência em autopeças. A neoindustrialização, como bem destacada, é baseada na inovação e na sustentabilidade. Então, focar, nós não podemos dispersar recursos, temos que ter foco e cobrar resultados na inovação. Foco e resultado. E, de outro lado, uma enorme possibilidade na questão da sustentabilidade. Entre as ações previstas está o lançamento de um edital conjunto entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, que vai disponibilizar 133 milhões de reais para projetos estruturantes. 70 milhões de reais serão investidos em ações para acelerar a inovação nas fornecedoras das grandes montadoras automotivas e estimular projetos de pesquisa e desenvolvimento em toda a cadeia. Também serão disponibilizados 34 milhões de reais para consultorias voltadas para aumentar a digitalização e a produtividade das empresas do setor. A meta é alcançar, pelo menos, 285 empresas. Nós temos uma infinidade de opções para que a gente possa criar uma matriz automobilística compatível com as demandas, as necessidades e as peculiaridades do nosso Brasil. Então, a Rota 2030 vem permitir mais um fundo e mais uma opção de investimento que nós possamos fazer, com um grande exemplo que nós temos, que é o fundo que tem da ANP das empresas de petróleo. Obviamente, em outras dimensões, mas que permitem que nós sejamos sempre na vanguarda da inovação, da tecnologia, da busca da produtividade e da eficiência. Eu acho que a combinação dessa nova estratégia de industrialização para o país, com a ênfase que vem sendo dada pelo governo à inovação, ênfase a esta medida por iniciativas várias, precisamos aqui nos deter na menção a todas elas, mas podemos apenas focar para dar uma noção clara do volume de investimentos que o governo está disposto e está disponibilizando, na verdade, para a inovação desse país. É algo que nós nunca vimos até então.